Música Damas e cavalheiros, sejam bem vindos a competição que nega comediante Nutella Aqui só entra comediante raiz, é o FDP Fight de piada Não adianta vir aqui e apagar o Twitter depois, hein? Aqui só entra comediante que não tem medo de julgamento de arrombado Nossos jurados Leolins Juliana E o grande radialista, conhecido no mundo como Bola de Sebo, Diguinho Nosso primeiro lutador do dia é... Eduardo Castilho Se você nunca ouviu falar nesse cara, não se sinta deslocado, você é uma pessoa normal Nosso próximo desafiante Ele pediu Ele não tem ninguém que o segue, ninguém conhece seu show Ele me mandou um e-mail e ele pediu pra vir aqui E eu disse vá E ele veio E tomou um pau gigantesco do Diogo Portugal e agora está aqui No ringue com outro fracassado Diogo Eu não sei o nome dele Luca O duelo é dividido em três rounds de um minuto Que comece a zoeira Eu gosto de exemplos de superação Eduardo, por favor, abaixa e amaga seu tênis sem ter um AVC Tenta só avisar quando acabou a piada pro pessoal rir Você não está acostumado com a comédia ainda Aos poucos vai entendendo como é que funciona Você quer mais? Então vamos lá Não, é difícil fazer piada com um cara que é desconhecido Eu fiquei sabendo até que esse dia você chegou pra tua mãe e pediu Cara, preciso de dinheiro pra ir lá pra São Paulo fazer uma participação Ela falou Quem é você? Caxilha é tão gordo que consegue chupar o próprio peito E o da sua mãe também Eu consigo os dois ao mesmo tempo Desculpa, a peleia parece Ela teve câncer de mama, cuidado Porra, não dá pra respeitar o cara que parece o Wolverine com tireoide, porra Eu andei olhando na internet e vi num vídeo seu que você falou que já teve depressão Que você estava com depressão E quando eu fiquei sabendo disso a depressão me ligou e falou Não, não estou com ele não, não conheço esse cara, ninguém conhece Caxilha não transa com a mulher Ela que faz pilates Tá com aquela bola, tá ligado? Eu estive olhando um vídeo seu na internet E sabe o que eu achei engraçado? Nada, não achei nada O engraçado mesmo É se o Eduardo fosse o goleiro Bruno do Flamengo Ele não precisaria dos cachorros O foda é que ele comeria o macarrão, né? Acho que você está entendendo a história de ter que explicar a piada Aos poucos você vai pegando, fica tranquilo Vamos lá? Vamos Eu não tenho mais nada pra falar de você Para nó Castilho é tão gordo, mas tão gordo que ele não conseguiria cantar e dançar aquela música Cabeça, ombro, joelho e pé Não chega Faz sentido, faz sentido Não, eu queria só falar que eu ouvi uma frase que dizia o seguinte A pressa é a inimiga da perfeição Autor desconhecido, é sua? Caxilha é conhecido por organizar muitos concursos de comediantes iniciantes E ele ganhou quase todos que ele fez Eu acho muito difícil ter que competir num concurso que chama FDP contra um carioca Já tá presumido que a chance de ganhar a maior é sua É um FDP, né? E olha, vou te falar Todo comediante no início é pago com comida Ele faz isso até hoje, pelo visto Eu fiquei sabendo que você se inscreveu nos Alcoólicos Anônimos E nem bebe, é mais pelo anônimo mesmo Vamos conversar aqui Como sempre, vamos conversar Chegar no veredito aqui A maioria dos votos significa Que um dos dois venceram, tá bom? Já já a gente vem com o intervalo, não é isso? Muito bem, estamos de volta com a FBQ Lembrando que os dois já são mais vencedores do que esse hall da vergonha aqui São humoristas que foram convidados pra estar aqui Ben Lude, Mernando Moura, Rodrigo Marques, Bruno Mota São humoristas que arregaram Arregaram, mas esses dois estão aqui, tá bom? Ô, Diogo Diogo, você já tinha feito alguma coisa em TV antes? Em TV não, nunca Tá estreando na TV aqui? Estreando Olha aí, hein? Primeiro programa do Diogo na TV Ele já tá passando vergonha Na carreira, uma carreira brilhante pela frente, não é? E, bom, vamos lá Vou pedir pro Diguinho comentar Você falou dele, daí foi falar dele e falou Vamos lá É, vamos lá Tá bom Fica tranquilo que ninguém vai lembrar de mim mesmo aqui Então tá Ele já veio aqui quatro vezes e eu não lembro Ele já veio aqui? Já, não Falaram pra mim na rodada da noite Foi na rodada da noite? Ele já veio Foi onde? Foi no... eu não lembro também Contrário? No contrário favorável? Contrário Contrário Ele não veio e lembra Ah, é, eu faltei aqui, eu falto tanto Do Diogo eu nunca vou esquecer, cara Primeira vez na TV passou essa vergonha gigantesca Isso não dá pra esquecer nunca Ao mesmo tempo que você bate, você exalta ele Acho que você sentiu atração por ele Vamos lá, tá dando apoio O cara é novato Ele tava na maquiagem, ele voltou ainda Voltou pra maquiadora e falou Acho que eu tô muito branco pra aparecer na TV Se você aparecesse amarelo, preto, horror Você ia ser uma bosta do mesmo jeito Foi mais equilibrado dessa vez Eu queria dizer que eu gostei E vocês moram no meu coração, gente É, o Diogo, pô, primeira participação dele em TV Se a comédia não tiver de legal Quero sugerir você tentar a carreira no crime Tá? Você tem uma grande vantagem Ninguém conhece seu rosto Vai ser difícil pra polícia Então, é difícil comentar Eduardo Castilho já tá fazendo comédia Não sei quanto tempo Mas também nunca vi show dele Não conheço também Perdeu nada Quando eu passei e vi os dois no camarim Nem sabia que em programa iam participar Eu achei que era... Pela cara deles Achei que era no caso de família É, isso que eu ia falar Achei que era mais de família O tema ia ser Meu tio abusou de mim E quer repetir a dose Achei... Eu sou o tio Mas achei legal Pô, dois gordinhos se xingando Parecia uma briga no McDonald's Vamos lá Bom Nós decidimos Quando eu levantar um braço Teremos aqui um... Um terceiro lugar Não é grande coisa Tá bom? Por maioria de votos Castilho Parabéns, tá? Volte mais vezes Valeu, cara Obrigado Volte mais vezes em outros quadros E você... Volta aí Vê se eu lembro um dia Quem sabe Ah, sim Já ia esquecendo O próximo FDP Será a grande final Tá bom? Com Diogo, Portugal E Bubisa A grande final de Julho Até o final do ano Teremos uma Grandessississíssima final Olha como é que tá a chave E aí, Diguinho O que tem pra agora? Tá aqui ainda? Tá Tchau, tchau.